E as escolas do município de Canindé já estão em todos os seus preparativos para poder participar deste grande momento que marca mais uma edição do 7 de setembro aqui em Canindé. A gente conversa um pouco com os organizadores, coordenadores que estão à frente para fazer com que possa sair uma grande apresentação e uma grande manhã de festividade em alusão ao 7 de setembro. Bem, é uma satisfação imensa estar falando com todos vocês, mas ainda o 7 de setembro porque é tão esperado o desfile tradicional aqui no nosso município. Acabei de ter a última reunião com os gestores da educação, dos diretores, alinhando tudo que se diz respeito ao desfile do município, das escolas municipais, que é um desfile unificado, zona rural e a sede dos municípios. E também à frente do macro, que é o desfile em si, onde as forças de segurança, as entidades, as escolas estaduais participam. Quero dizer que já está tudo organizado, tudo ok, para que sábado, a partir das 7h30, que vai ter a solenidade das bandeiras no palanque, e o desfile em si tendo início às 8 horas da manhã. Claro, e a gente quer saber se vai ser aquele mesmo percurso de sempre, até onde mais ou menos vai o desfile ali também, que sempre gera essa dúvida nas pessoas que vão estar participando e querem prestigiar este momento. Pronto, assim, popularmente, que a gente conhece como Praça Azul, que vai ser ali nas mediações, que é a concentração. Então, cada saída, cada rua secundária, vai ficar uma entidade, uma escola, se preparando para estar dando o seu início. O corredor do desfile, né, dá-se pela rua Gervásio Martins, né, que ali é a esquina do China, a gente pode dizer, percorrendo a Joaquim Magalhães, e tendo, assim, a dispersão, sempre ali pela loja do Paulo Justa, né, que é a dispersão do desfile nesse ano. A gente quer saber como vai vir nesse ano as escolas do município, se vai ter alguma apresentação especial, qual vai ser uma temática que vai ser trabalhada, algo desse tipo? Bem, a gente, do desfile unificado das escolas municipais, nós vamos trabalhar sobre o tema educação, né, educação de Canidé. Dos seus primórdios, né, das origens da educação, as escolas que aqui existiram, né, que deram sua parcela de contribuição para tantos e tantos profissionais que hoje, né, foram alunos e hoje já passaram por direção de outras escolas, né, e a educação nos dias atuais. Todos os seus avanços, então, um desfile cívico, além de trazer, né, esse amor à pátria, né, que nós vamos estar fazendo alusão à bandeira do município, ao próprio nome Canidé, fazer essa justa homenagem à educação do nosso município. Acho que o mais é só convidar mesmo a população para participar, né, Cláudio? Com certeza, né. Mesmo no sol quente, mas nós somos cearenses, canidenses, somos acostumados com isso, nós vamos estar prestigiando o desfile das entidades, das escolas, que preparam, né, muitos meses, um lindo espetáculo para que todos nós possamos estar, né, nas mediações desse desfile apreciando e aplaudindo a todos. A partir das 7h30 da manhã, estará acontecendo aquele tão tradicional momento cívico, a solenidade das bandeiras no palco principal, e em seguida, às 8h, se estará dando início ao desfile ali pela nossa principal rua da nossa cidade. Vai também participar desse momento, prestigiar os alunos que vão estar desfilando, as escolas que há um bom tempo se preparam para fazer esta grande apresentação e este grande desfile do 7 de setembro. As imagens são de Rinaldo Pinheiro, eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.